Olha aqui está o vídeo, a tinta está assim, com uma ferrugem ó de leve, mas aqui a chapa já está intacta, é uma ferrugem ó de levezinho, é ferrugem muito leve, esta tinta está assim meio, mas não tem amogadelas, os estofos, não se consegue ver, eu não tenho aqui a chave, mas os estofos estão como novos, ainda brilham, não tem resgões, o tablia também não tem resgões, mas o carro tem um volante especial, que era o volante do KPE-25, ou do Celica, os vidros estão um bocadinho sujos para conseguir ver o estado dos estofos, mas eles não têm resgões nenhuns, e Alcatif ainda é o original da época, e está boa, e o tapete também ainda é o original da época, com 50 anos, ainda diz Toyota, o tapete é mesmo o original que vem com o carro, agora o carro de uma forma geral, ele só está aí a sujo, se está aqui na garagem, mas pronto, a questão de vir ver, é só dar a chave, é só dar a chave e o carro anda, isto com uma jante GT fica aqui o carro a bombar mesmo.